Olá, estudantes do oitavo ano! Neste vídeo nós falaremos sobre doenças renais. Vamos começar então conversando um pouquinho sobre esta imagem. Esta máquina, você já ouviu falar em hemodiálise? Esta máquina, ela faz o trabalho artificial dos rins, utilizada em casos de doenças renais mais graves, quando há de fato um comprometimento no funcionamento dos rins. Então essa máquina vai fazer todo o trabalho de filtrar o sangue, tirando as toxinas e depois o sangue vai retornando ao corpo do paciente. Entre várias doenças que podem afetar o bom funcionamento do sistema urinário, podemos falar aqui também da incontinência urinária. A incontinência urinária é a perda involuntária, quando a pessoa não tem controle sobre a saída, a eliminação da urina. Pode acontecer tanto com homens quanto com mulheres. Por que que isso acontece, né? Quais são os motivos e o que fazer? Então isso acontece geralmente em mulheres grávidas, por conta da pressão realmente do peso do bebê sob a bexiga dela, tá? Mas pode acontecer também em pessoas que têm a musculatura mais fraca nessa região. Por isso que não há o controle de fato sobre a musculatura da bexiga. Então nesses casos todos, é claro que é um médico que deve fazer o aconselhamento, mas exercícios específicos para fortalecer essa região podem ajudar bastante. Em alguns casos, medicamentos também e em casos mais complicados, cirurgias também podem acabar ajudando a resolver esse tipo de problema. Outro problema que neste caso é muito mais preocupante é a doença renal crônica. Quando há uma perda progressiva dos rins, eles começam falhando até que eles param totalmente de funcionar e ficam com um aspecto bem prejudicado e não conseguem realmente desempenhar o seu papel. Os sintomas são mais comuns nos idosos, hipertensos, diabéticos, incluem inchaço nas pernas, tontura, fraqueza, doença, cansaço, urina com bastante espuma, tá? Então tem que ficar atento aos sinais. Em casos de doenças renais crônicas, o tratamento vai ser feito principalmente com a hemodiálise, a máquina que nós falamos no início deste vídeo e em alguns casos também com o transplante renal. E também outra doença muito grave que pode afetar esse sistema são alguns tipos de câncer que podem afetar os rins, podem afetar a bexiga, então células malignas que se desenvolvem nesses órgãos. Os principais sintomas serão perda de peso, cansaço, regiões do abdômen inchadas e até mesmo sangue na urina. Todos esses problemas podem ser evitados com uma alimentação saudável, com a adequada ingestão de água, com a prática de atividades físicas, doenças. Então prevenir é sempre melhor do que remediar. Neste vídeo nós falamos sobre doenças renais. Espero que você tenha gostado e até breve!